O pelo do meu gato está caindo muito. Por que o pelo do gato está caindo tanto assim? Vamos entender tudo nesse vídeo, entender quais são os fatores que levam a isso e o que você deve fazer na sua casa para ajudar o seu gatinho de estimação. Será que existe algum remédio para isso? Vamos resolver tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Seja bem-vindo, você está no canal da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário. Então, nesse vídeo, sem mais enrolação, vamos começar falando sobre os fatores que contribuem para a queda do pelo no gato. São vários os fatores que podem estar relacionados a queda excessiva de pelos no gato. Isso pode incluir questões como alergia, estresse, problemas de pele, dieta inadequada, parasitas e até mesmo problemas hormonais. O pelo do gato está caindo muito. O que você deve fazer? Se o pelo do seu gato está caindo muito, você pode tomar medidas para ajudar a aliviar o problema. Isso inclui escovar regularmente o pelo para remover pelos soltos e sujeira, manter uma dieta balanceada e garantir que o ambiente do gato seja livre de alérgenos. Vitamina e remédio para parar de cair pelo no gato. Inicialmente, você deverá rever a ração do seu gato. Avalie a necessidade de troca da ração por uma de melhor qualidade, com ômega 3 na formulação. Rações do tipo prêmio ou superprêmio tendem a ser ricas nesses suplementos. Para ajudar a reduzir a queda de pelo no seu gato, a suplementação com vitaminas específicas também pode ser útil. Então, primeiramente, alimentação e depois pensar em suplementar alguma vitamina, talvez, à base de ômega 3 e ômega 6, que são suplementos excelentes que tendem a diminuir bastante a queda de pelo, além de fortalecer a pelagem do gato. Porém, atenção! É importante comprar um suplemento à base de ômega 3, mas que seja formulado especialmente para gatos e seguir as indicações do fabricante para a espécie. Então, na hora de você comprar, existem alguns suplementos da Organact, e na hora de você comprar, você precisa ver se na formulação você pode dar para o seu gatinho, se é indicado para felinos. Em alguns casos, um remédio pode ser, sim, necessário para controlar a queda de pelos e processos alérgicos no gato, principalmente se tratando de problemas de pele, hormonais, ou até quando a queda de pelo é causada por fungos e parasitas. No entanto, o melhor remédio para cada situação só poderá ser prescrito por um médico veterinário. Portanto, nada de medicar o seu gato por conta própria nesses casos. Basicamente, o que eu quero passar para você aqui nesse vídeo é que, sim, existem alguns suplementos. A dieta é rei, sempre vai mandar nesse caso, vai sempre ajudar bastante. O suplemento de ômega 3 ajuda também, existem algumas rações com esse suplemento na composição, ou você pode suplementar também por conta própria, se esse suplemento que você comprar foi indicado para gatos também. Certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Lembrando que, se mesmo com as medidas que você tomar nesse vídeo, ainda assim o seu gato continuar com esse problema, recomendo que você leve ele no veterinário, pois pode se tratar de um problema endócrino, um problema de pele. E, dada a complexidade desses problemas, o ideal é que um veterinário avalie essa situação para prescrever um tratamento personalizado para o seu gatinho. Certo? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou e se inscreva no canal da Pet Afeto. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!